Comemoração dos goles de Shakiri e Shakka Foto, InfoSport Após a repercussão das comemorações de Shakiri e os goles suíços na partida de Ante da Sérvia, a FIFA se posicionou sobre o caso e resolveu abrir procedimentos disciplinais contra os atletas. Além disso, a federação também abriu processos disciplinais contra a Federação Sérvia, por atos da torcida, e o treinador da seleção Mladen Kastajic. Com a investigação aberta, os jogadores podem pegar uma suspensão de dois jogos, de acordo com o artigo 54 do Código Disciplinar. Caso punidos, Shakka e Shakiri ficariam de fora da partida decisiva contra a Costa Rica, além de uma possível oitavas de final. Agora, atletas e federação terão o direito de defesa para se pronunciar sobre o caso. Normalmente, esse procedimento leva 48 horas até uma decisão ser publicada. Confira abaixo a nota da FIFA. O Comitê Disciplinar da FIFA abriu procedimentos disciplinais contra os jogadores suíços Granit Xaka e Shakiri pela celebração do gol durante a partida Suíça X-Sérvia. Em relação ao mesmo jogo, foram instaurados processos disciplinais contra a Federação de Futebol da Sérvia por perturbação da multidão e exibição de mensagens políticas e ofensivas por parte dos torcedores sérvios. Além disso, uma investigação preliminar foi aberta contra o técnico da seleção sérvia-modenque Crestagic por supostas declarações feitas após o jogo. Tanto Shakiri quanto Shaka fizeram o símbolo da bandeira da Albânia, uma águia negra de duas cabeças, depois de marcarem na vitória sobre a Sérvia. Isto porque a maioria do povo kuzovar é de origem albanesa. Chaka nasceu na Basileia e é filho de pais kuzovares, enquanto Shakiri é mesmo de Kuzov, assim como o velan de Brami, e se naturalizou Suíça para jogar pela seleção. A região de Kuzov fica dentro do território da Sérvia e declarou a independência de forma unilateral em 17 de fevereiro de 2008. Os sérvios não reconheceram esse ato e ainda consideram Kuzov, como parte do país. FIFA põe Polónia e abre investigação contra a Argentina e Croácia além da decisão contra jogadores suíços e Federação de Futebol da Sérvia. A FIFA também se pronunciou sobre outros dois casos polêmicos da Copa do Mundo. Um envolvendo a torcida polonesa no jogo contra Senegal, na primeira rodada, e outro sobre a confusão na arquibancada do jogo da Argentina, na derrota para a Croácia. Veja abaixo a posição da FIFA. O Comitê Disciplinar da FIFA sancionou a Federação Polonesa de Futebol com uma multa de 10 mil francos suíços e um alerta pela exibição de uma bandeira política e ofensiva dos torcedores poloneses durante a partida disputada entre Polónia e Senegal. O Comitê Disciplinar da FIFA abriu procedimentos disciplinares contra a Federação Argentina de Futebol e a Federação Croata de Futebol por vários incidentes de distúrbios envolventes e os respectivos torcedores durante a partida entre Argentina e Croácia. O Comitê Disciplinar da FIFA